Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou te trazer o quê? Mais vídeo aqui no Avac Life, porque o quê? Vou fazer o desafio do alfabeto que vocês gostaram muito, que eu não trouxe aqui no canal, a letra A de amor. Agora a gente vai fazer o quê? B de baixinho! Então, já me sigam no meu Instagram, que é arroba itzquinho, no meu Twitter, que é arroba itzadalianiquinho, pra facilitar você deixar tudo aqui na descrição, meu e-mail de contato, meu Instagram e meu Twitter. Então vão lá me seguir, tá? Quem não tá com essa roupa muito bonita, que eu postei uma foto com essa roupa lá no Instagram, no apartamento? Ai, coca, eu gostei de dinheiro nesse apartamento, então eu vou lá curtir minha foto, tá? Então aqui, respira, vamos aqui, estilo já, né, sem enrolar, personalizar, tira tudo, take off everything, pronto, deixou assim. Característica, não vou mudar, agora cabelo. É B de amor, B de baixinho, B de bolsa. Todos os itens, vamos ver os cabelos que tem B. 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 E aí vai ser lindo se não tiver, né? Tira logo esse baby hair. B, gente. B. Aqui, Blue Moon. Ah, até que é bonito esse cabelo, pode fazer um negócio sereia, mística. Ó, a gente achou o Blue Moon. Ah, tem o Beatrice também. Ó, tem o Mala, ó. A hora foi o Nática, Mala. E aí no Kikin, Screamin, Abitala. Sandy, Júnior, Alison. A gente tem o Beatrice, o Black Moon, né? O Blue Moon. Ó, aqui tem o Billy. Ah, esse Billy é bonito, mas eu já achei, eu já botei esse Billy já. Que foi até no episódio de... Quando eu comprei o apartamento. Cadê? Billy. Billy, Billy, Billy. Ou B, né? Acho que a gente só vai ter aquele só. Então, tem esse, né? O Billy. Tem o Beatrice. E tem o Blue Moon. Como assim? No KnoA, a gente fez uma coisa mais glamurosa, né? No A. Porque teve o cabelo Antônio, o cabelo bem rosão, assim. Teve o vestido, eu acho que foi da LaHouse. Que foi o vestido astrológico, ou astrológica, alguma coisa assim. Então, dessa vez a gente vai fazer uma coisa mais pra ficar em casa. Mas, assim. Coisa mais normal. Não coisa de normal aqui no jogo. Porque eu dei o ser normal aqui no jogo. Aqui a gente vai fazer uma coisa mais normal. Então, Beatrice. Baby hair eu vou colocar. Mas, eu acho que não tem nenhum Baby hair com B, não, né? É. Com B não tem. Agora, com A tem. Mas, eu vou colocar o que eu gosto mesmo. Vou colocar esse. O cabelo é que cor. Acho que vai ficar feio. Não, ficou bonito. Ficou bonito. Então, pronto. Cabelo, a gente já decidiu. Agora, só falta o quê? As outras partes. Então, vamos o quê? Vamos ver logo o vestido. Mas, acho que eu não vou colocar vestido, né? Que tem o barroco. Mas, esse já é muito glamuroso, né? Pra gente fazer uma coisa diferente. Acho que eu não vou colocar vestido. Vamos ver conjunto de roupa. Olha, esse a gente poderia usar, né? Que é com A. Mas, já foi o desafio do A. Ah, tem um burlesque. A gente pode fazer uma coisa doçarina de burlesque. Show me how you do, burlesque. Vocês não assistiram esse filme? Burlesque na Netflix. É muito bom. É de Christina Gleire. É muito bom. Tem uma coisa... A gente pode fazer uma coisa burlesque. Eu disse que eu não queria... Que eu queria uma coisa pra ficar em casa, né? Mas, a gente pode fazer... Ficar em casa com burlesque. Cadê, B? Acho que... Só vai ter essa. Porque eu tenho muita roupa, né? Eu vou ter que colocar burlesque mesmo. Ó, tem esse. Não, mas esse é muito Chernobyl, né? Que eu usei no look que eu fiz aqui. Nem me lembro mais. Acho que a gente pode colocar o burlesque mesmo. O cabelo tá bom pra um burlesque. Porque quando fazer... Dá um movimento. Então, aqui o sapato. Tem que ser o sapato pra dançar burlesque. Cadê? Ah, esse sapato fio de ouro é bonito, né? Pode ser um... Ah, não. Bota não vai combinar com isso aqui, não. Tem que ser um tamaquinho. Ah, esse sapatilha também não, né? Ah, que bota bonita! Bota lolita. Tem que ser alguma coisa com B mesmo. Ah, meu marido. Eu tô com pregüência de procurar isso aqui. Essa bota até que é bonita, né? Cadê? Eu quero uma bota, gente. Vamos procurar aqui em salto. Poxa, eu não tenho não, né? Ó, tem esse daqui, ó. Acho que eu vou comprar esse boi, mas vocês estão vendo que eu tô com bem pouquinho dinheiro, né? Já comprei. Cadê meu dinheiro que vocês tanto falam que eu tenho e não gasto? Que eu gastei. Ah, eu queria um salto mais fino. Esse tá um pouquinho feio, hein? Bom, vou ter que botar esse, né? Eu me arrependi. Acessórios, com B. Tem que botar alguma coisa, uma meia calça. Vamos ver logo o que tem cada vez, que eu acho que fica mais fácil. Meia calça, tem alguma coisa com B. Tem a básica, né? Ah, pode ser alguma coisa assim, hein? Não é essa bandagem, não. Ficou muito acaneado. Acho que eu posso colocar essa. Ai, ficou bonito! Agora a luva, com B. Eu acho que eu não vou ter com B. É, não tenho com B. Então, será que eu tenho asa com B? Não, tem em branca, né? Mas não, pra burlesque tirar asa. Vamos ver joias, né? Porque joias, assim, é sempre bom pra botar no burlesque. Ai, ficou bonita! Mas só que não tá muito combinando com a cor da roupa, né? Eu acho que eu vou deixar essa mesmo. Porque é com B, né? De bailarina. Acho que eu vou deixar esse. Não combinou muito, mas até que ficou bonitinho. Para cabeça, eu acho que eu não vou colocar nada. Ai, só se tiver... Não. Se tivesse alguma coisa assim com B. Se essa coisa fosse com B. Porque eu tô sem dinheiro, gente. Vocês já viram que eu tô sem dinheiro, né? Acho que não vai ter. Eu queria uma coisa parecida com isso, entendeu? Que ia ficar muito bonito, mas eu não tenho com B. Acho que eu não vou colocar mais nada, não. Peraí, vamos ver se tem alguma coisa aqui que preste. O que será que o Avak Life tem pra mim? Nada, né? Pelo que eu tô vendo. Será que isso faria bom? Ficaria, mas não é com B. Será que tem fone de ouvido com B? Fones de ouvido. Tem essa? Ai, não. Mas eu queria que isso fosse uma coroa mesmo. Tira. Oh. Então vamos pra parte do rosto. Face, face, face. Beauty face. I get face. Put your body to the plate. Tem que ser uma que eu acho que combine, né? Tem que ser uma coisa que combine. Não dá nem pra ver, né? A roupa íntima dá não. Dá a calcinha? Dá não. Cadê aqui? Agora B, né? Eu acho as coisas todinhas primeiro. Ué, D, L, G. Agora, olha que beleza o sol. Mas tá muito escuro pra burlesque. Olha, toda roupa que a gente faz de alfabeto tem um conceito, né? Olha, a B de burlesque. B foi a roupa burlesque. Conceito. Cadê B? Hora de burlar. Mas é com H, né? O começo. É, com H o começo. Que borrada. Vamos ver uma corzinha. Assim. Cadê? Brilho de pétala de rosa. Ai, ficou bonito. Mas o problema é a cor. Porque eu já coloquei esse colar que não tá muito combinando. Tenho que achar outra. Olha, borboleta. Não, a cor também. Tem aquela que é só um coisinha, né? Cadê? Eu acho que é essa. Borrada domina. Então, será que é uma laranjinha? Porque eu aperto numa cor vai outra. Acho que eu vou colocar assim, branquinha. Aí eu coloco o contorno porque... E o contorno dá uma melhorada em tudo, né? Não vou colocar nada com o B, não. Porque contorno não existe com o B, eu acho. Impreensão. Olha aqui, já dá uma coisa diferente, né? Minha maquiagem tá simplesinha demais. Ou sem pintura facial. Não, isso de gato não, né? É, eu tô dançando burlesque e tô fazendo um teste por cats. Eu não vou ter nada com o B, eu vou ter que ficar assim. Cara limpa. Ai, tirou o meu maquiagem, hein? Só se a gente colocar... Não, mas a rosa não vai combinar. Uma que tem lá embaixo, que tem um brilho. Acho que eu vou ter que colocar essa mesmo. Acho que eu vou deixar assim, né? Tá bonito, já deu? Porque acho que ainda o rosto tá muito liso demais. Tá limpo demais, entendeu? Eu tenho que botar uma coisa mais pra cá, né? Ah, fiquei bela. Ai, minha cintura. Ai, fiquei muito bela. Vamos editar aqui o fundo. Fundo é que se eu que combine. Um burlesque. Cadê? Até que esse aqui ficou, combinou. Mas deixa esse. Agora o pet. Botão. A unicórnio de gelo ficou bonito. Agora a pose. Essa tá bonita, né? Essa pose até. Não, vamos deixar a outra mesmo. Cadê essa, né? Olha aqui. Até que eu fiquei bonita. Olha aqui o desafio. Ah, não. Tem que ser com B, né? Os animais. Esqueci também. Agora se a gente tiver, né? Com B. Só se for bebê... Ai, não. Essa bebê reina eu vou em outro lugar, não. Olha aqui o bebê dele. Ai, não. Com B não tem, não. Vou ter que colocar o Dumbo, é? Não, gente. Eu sou bonita ainda. Vou colocar aí um unicórnio. Tem que botar, né, gente? Pra obedecer o B, né? Tô bonita ainda. Mas não o meu animal e não o meu fundo. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você gostasse. Se gostar desse, se gostei. Compartilhe. Se gostar desse, se gostei. Se gostar desse, se gostei. Se gostar desse, 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 se gostar desse desafio do alfabeto aqui no Avakin Life. Inscreva-se no canal. Se deixa usar a música aí pra dar uma ajudada. Me siga no meu Instagram e no meu Twitter, que tá tudo aqui na descrição. E tchau! 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 Tchau!